Mostra-me teu rosto Quero ver teu rosto, oh Pai Mostra-me tua face Quero ver tua face, oh Deus No lugar que é santo, quero te adorar No lugar que é puro, quero te louvar No lugar que é santo, quero te adorar No lugar que é puro, quero te louvar Eu vou viver pra exaltar teu nome Eu vou viver dizendo que é santo Eu irei por aí cantando seu nome, Exuá 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 Mostra-me teu rosto Quero ver teu rosto, oh Pai Mostra-me tua face Quero ver tua face, oh Deus Eu irei por aí cantando seu nome, Exuá No lugar que é santo, quero te adorar No lugar que é puro, quero te adorar No lugar que é puro, quero te louvar No lugar que é santo, quero te adorar No lugar que é puro, quero te adorar No lugar que é puro, quero te adorar Eu vou viver pra exaltar teu nome Eu irei por aí cantando seu nome, Exuá Eu irei por aí cantando seu nome, Exuá Eu irei por aí cantando seu nome, Exuá Eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá Eu irei, eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá O meu desejo, o meu anseio Minha vontade é Te adorar O meu desejo, o meu anseio Minha vontade é Te adorar O meu desejo, o meu anseio Minha vontade é Te adorar O meu desejo, o meu anseio Minha vontade é Te adorar Eu vou viver Pra exaltar Teu nome Eu vou viver Dizendo que És Santo Eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá Eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá Eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá Eu irei, eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá Eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá Eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá Eu irei por aí cantando o Seu nome, Chuá Obrigada.